Olha aí, tem todas as três bem pertinho de pareio. Essas três aqui, seu sovelino? É, bem. Todas as três estão bem pertinho de pareio aqui, pessoal. Isabel, Cateúcio e Cecília. Essa é a Cecília, né? Cecília, eu acho que ela já está procurando um lugarzinho já para pareio. Cecília já está vendida, não é, seu sovelino? Está vendida. Eu vendei Cecília, meu amigo Luciano. E eu pedi o Bela ficar aqui um dia. Eu acho que ela já está procurando um lugarzinho já para pareio. Está já pareio, Cecília, pessoal. Primeiro de tudo, bom dia, seu sovelino. Bom dia, Bento. Está tudo em paz, né, velho? Tudo em paz. Estamos aqui, pessoal, mais uma vez, no Capril São Rafael, em Surubim. Pernambuco. Não tem mais nem como eu dizer a vocês, né? Vocês sabem que eu amo, eu adoro filmar as cabras do seu sovelino aqui. Muito obrigado, né? Ele sabe disso. E vamos lá, seu sovelino. Só tem essas aqui hoje ou tem mais, seu sovelino? Bom, Bento, essas aí são as cabras que estão para vender. Essas aqui estão para vender. É, o documento Cecília, né? É, Cecília, essa aqui que já está vendida. E essa aqui também, olha. E está já parindo. Eu vendei meu amigo Alex. Sim, Alex mandou um documento aí para você, viu? Deixa eu pegar aqui. Essas duas cabras estão vendidas. Já estão vendidas. No caso, essa aqui é de Alex, ela tem documento. Tem documento. Eu trouxe o documento de lá onde? Eu trouxe o documento que eu tenho aqui para entregar a você. Pronto, está aqui, Cecília. Pega lá o documento dela e guarde. Para a gente mostrar que ela tem documento, pessoal. Aqui veio lá de Alex. Era. Aí ele mandou por mim. Eu moro lá perto dele. Ele mandou por mim aqui o documento. Como é o nome dela, seu sovelino? Bento, eu sou merrinho com essas coisas. Pelagem, branca. Está lá, está lá. Deixa eu ver o nome dela aí, pessoal. Será que é isso aqui, Bento? Da raça Sunny. Depois a gente procura. Eu não estou vendo, não. Mas ela tem documento, pessoal. Eu sei que eu sou meio... Essa... Eu acho que é difícil escolher essa... Essas coisas não, mas... Mas de qualquer maneira ela já está vendida. A de ver que vem... Fernando Santiago Palvão do Nascimento. É o dono que criava, né? Pronto. Ela já está vendida. E Cecília também. Cecília, se eu sou filhoso, ela está procurando... Fazenda Cachoeirinha. Município de Jataúba. É de onde ela veio, né? No caso dessas aqui, vocês estão vendo? Está tudo para vender essas aqui. Fora essas duas. Fora essas duas. As que estão ali no outro curral que eu vi. É as que estão vendidas. É. E o pessoal não vieram buscar elas aí. Pronto. No caso dessas aqui, pessoal, está tudo aí para vender, viu? Qualquer coisa aí você entra em contato com o seu servilhinho. Desde agora eu já estou deixando o contato dele aí na tela. Aí ele vai passar o preço para vocês. Tem algum aí... Quase que você está dando leite, vocês viram essas ou não? Ô, Bento, essa daqui está bem mochuda que essa é a Elisabeto. Hum. Está bem pesadona mesmo. Isso é para parede. É porque tem uns bodinhas aqui que eles são ladrões. Eles ficam roubando leite do lado do peito. Fica mamando, né? No coxo. E tem essa daqui, olha. Olha aqui. Eu sou bem que está bem pesadona para parede. Essa aqui, né? É. Olha o brado dela, pessoal. Está bem pesadona, né, amor? Está dando com dificuldade. Essa daqui também é amor, mas não está aqui nessas outras não. Aí, no caso, essa daqui está aí. É tudo para vender, pessoal. Tem uns cabritinhos novos ali no meio. Qualquer coisa você entra em contato aí com o seu servilhinho. Que ele passa o preço para você, viu? No caso aqui, seu servilhinho, na cabra aqui que está dando menos leite, está dando quantos litros? Ela está dando o quê? Bora dizer que ela com os cabritinhos está dando 2 litros de leite. E aqui dá mais leite. Ô, Bento, hoje que eu entendi a história, eu tenho poucas cabras dando leite. Deixa eu ver, viu? Tem essa aqui que foi de aleco. Eu estou tirando leite dela um de outro, não. Tem muitas cabras aqui que eu estou tirando leite dela um de outro, não. Mas tem poucas cabras dando leite, no caso. Dando leite, é. Viu? Mas qualquer coisa, só a gente tem que fazer o seu servilhinho. É que ele passa as informações. Mas tem muita cabra bem pertinho de parede, né, Bento? Aí começa, né? É, começa. Você vê, elas parem. Aí os cabritinhos mamam o color de leite. Com quanto tempo pode tirar leite? Quanto dia? Com 10, 12 dias. Aí a pessoa vai saber quanto leite ela está dando, né? É. E ela desenframa tudinho e... Está na hora certa. Está na hora certa. Teve um camarada que me perguntou aqui. Deixa eu perguntar a você. Exemplo. Você vê de uma cabra, o cabra não é daqui. O cabra não vê aqui, olha ela. Você vê essa cabra aqui, ela dá 3 litros de leite. Aí o cabra não vê aqui, comprou, pagou. Você diz que ela dá 3 litros de leite aqui. Você mostra... O meu trato. O meu trato. Aí chega lá, você vê. Ela pode diminuir esse leite? Ela pode, Bento. O que causa essa... A viagem, pode causar a viagem. É, a ração. Que muda a ração lá. Eu estou aqui com poucas cabras de leite. Eu estou aqui com 3, 4 cabras. Final de leite. Quando eu boto a ração aqui com elas só, elas no som de comer. Assim. Sim. Aí, queira ou que não queira, elas dão menos leite. Quando eu boto tudo junto para comer tudo junto, elas comem com aquela enganja. Entre mais barriga, elas dão mais leite. Dá mais leite. Você está entendendo aí? Aí, entende a história. Cada um problema, cada um caso é um problema, né? Cada caso é um caso que nem se liga. É um caso, é. Você pode... Atenda aí, atenda aí, pessoal. Depois a gente continua. Um momentinho só. Bom dia. Pronto. Atendeu. Telefonar aqui. Aí, isso pode causar a diminuição do leite dela lá. Se você viria. E pode... Viagem, ração. É, o Bento, eu sempre digo assim também, sabe? Uma cabra pariu, você tem que dar calça a ela. Você... Tem gente que dá soro, dá calça. Aí melhora muito o leite. Porque, bora dizer um exemplo. Uma cabra dessa aqui pariu, ela está gorda. Não está gorda? Mas ela pode estar com anemia. A gente não está sabendo que ela está com anemia. O senhor está entendendo? Aí, quando ela pariu, já que não partiu, ela perde muito sangue. Geralmente, o melhor, quando uma cabra pariu, você dá um calça a ela, dá vitamina. Aí, ela vai aumentar o leite. E mesma coisa é quando ela sai de um lugar para o outro. O senhor está indo... Bora dizer que eu venho de uma cabra daqui para... Caruaru. O certo é quando chegar ou vendo ou compro. Chegar aqui, o camarada dá um soro a ela, dá uns calços. Aí, ela vai dar leite. Que ela está... O senhor está indo. Mesmo assim, um exemplo. Como é que seja perto... Como é que seja perto, mas tem mudança de... Viagem e ração. É, viagem e ração. Ela vai sentir um pouco. Aí, eu sempre falo, né? Uma cabra saiu de lá para cá, ou daqui para lá. Chegada, é bom você dar calça a ela. Ela vai mudar um pouco. Aconteceu já. Alguém comprou uma cabra para você. E você veio aqui. Textou a cabra. Ela deu três litros. Aí, ele... Pronto, tá bom. A cabra é minha. Comprei. Vou levar. Aí, chega lá. Ela só dá dois. Já aconteceu de alguém comprar. Vim aqui ou não vim. Já. E dizer. Olha, ela não está dando esse leite. Já aconteceu. Já aconteceu. Entendi a história. Aí, você veio a explicação. Tal. Queiro que não quero. É o que eu estou lhe dizendo, né? É vivendo e aprendendo. Você está entendendo? Quando fez isso, eu estava começando até com o Márcio. Do Acantil. Ele disse, olha, Silvio. Uma cabra. No torneio que teve agora na Sicília. Serviu muito de lição. Porque, tipo assim... Eu fui lá, né? Eu fui lá. Eu fui lá. Eu fiz vídeo. O senhor fez vídeo também. Eu assisti os seus vídeos que o senhor fez lá. É aquele dia de história. Porque uma cabra, para ela competir, ela tem que tomar calça. E, mesmo assim, não é só competir. Ela tem que... Pariu. Você deu um calça a ela. Aí, lá você viu de lição como? Tipo assim, que a gente está aprendendo muita coisa. Com os criadores, com uma coisa e outra. E, quem não deu a história? Serve de lição, né? Quem não deu a história? Que hoje, uma cabra parindo aqui, eu dou calça a ela. Tem um tado catosal, que é muito bom. Primeira de luxo. E tem calça... Tem um... O soro, que a pessoa aplica na veia. É muito bom, velho. E os criadores aí... Quem não deu a história? Queira ou que não queira. É bom sempre estar... Fazendo do jeito que... Pedindo informação, uma coisa e outra. Que não peça informação um pouco. Você está entendendo? É, você está passando uma informação aqui. Mas alguma coisa que você não sabe. Você pergunta a um criador. Entendeu? E, quem não deu a história... Agradecer a todo mundo que está sempre comprando e... Orientando, né? Do jeito... Quem não deu a... Choveu, catarro... Não tem... O bicho pode estar gordo como tiver, velho. Deu um serenozinho. O catarro imposta nele. Aí, é bom dar o remédio de catarro. Apropriar para catarro. Cada um setor... São Paulo é uma coisa. O Rio é uma coisa. O que a gente acha que lá tem as qualidades do remédio que... Chega na fala... Para você não dizer um remédio aqui, eles procuram lá em São Paulo e não tem. É, e o Carlos... Isso aqui é melhor do que esse que ele está falando. O senhor está entendendo muita coisa. Um exemplo. Você dá o seu remédio. Quem comprou, dá um. Eu quero remédio para catarro e para cabra. Aí, o veterinário vai lá passar, né? É. Entendeu? É que eu estou ensinando a você. Cada... Um dia desse eu estava falando comigo. Então, assim, cada um lugar é um sistema diferente. Entendi a história. E assim vai, né, Bento? No caso aqui, choveu aqui agora há pouco. Algum animal seu teve algum problema? Para você ter uma ideia, essa cabra aqui não está gorda? Estou vendo. Está bonita, viu? Se ele fosse uma cabra que tivesse maga, dizia ela, deu catarro porque está maga, né? É a mudança de tempo. A mudança de tempo. É feito gente, né? Mudou o tempo, menina adoece. E é desse jeito mesmo. Se não a gente está forte, a gente não está adoecido, né, Bento? É. E se brincar, quando adoece, é pior do que o mago, né? Essa aqui, seus filhos, que cabra tão bonita essa. Bênis de Deus, olha aí. Essa é bonita, né, Bento? Olha. Essa tabuxa do mestre, eu comprei para o meu amigo Edivaldo, de Caruaru, velho. Ele está lá, está lá no grupo da gente lá. No grupo de lugares que eu ando? É. Olha que cabra bonita. É bonita ela, né? Está mojada ou não está chaparindo, né? Está mojada, Bento. Eu pensei que ela está mojada por mais tempo, mas ela está... Eu acho que agora é para o aparelho. Ela está crescendo albrada. É para vender, pessoal. Qualquer coisa, eu senti em contato aí com o seu servilino. Tem mais alguma para você apresentar aí, para destacar, seu servilino? Bento, tem... Tem essa daqui, né, ó. É bonito, né? É. De uma cor diferente. Essa é santa também, não, não? Não, essa é parda. Parda. Tem essas outras parda, tem quatro parda. Ela toda tem quatro parda. Tem aquela pequenininha que está subindo ali na rampa. Está bem perto do aparelho. Bonita também, viu? O menino disse que ela vai parir agora no meio de São João. Eu não sei. E aqui tem muita cabra para parir, pessoal. Poucas cabras. Vocês viram, está com poucas cabras aqui. Dando leite. Mas qualquer coisa, é só você entrar em contato com ele aí. E está sempre aparecendo. Está sempre aparecendo. Está sempre chegando novidade. Feito aquelas dez marrãs que a gente colocou aqui no outro vídeo. Foi. Tudo para vender também. Algumas com documento aí, PA. E seu servilino sempre tem. Seu servilino é uma referência aí, a nível do Nordeste, a nível brasileiro aí, de cabra aí, leiteira. Seu servilino, toda cabra santa e é branca, né? É branquinha, Bento. Toda ela é branca, né? Pode ser que tenha algumas com uma mancha. É. Mas quando tem a mancha, ela já não é uma... Não é original, que nem diz, né? Não é 100% o sane, né? Porque geralmente o povo também bota com mistura dos animais, né? Pode ser que cruze com outra raça aí. Isso aí é boa. Vocês viram, está com pouca cabra. Tem mais ali na outra bairra. Mas a grande maioria já está vendida. Tem aquelas dez marrãzinhas. As dez marrãs também. Que eu botei um vídeo aí, depois vocês vão lá e assistam. E é só. E olha a função de Cecília aqui, né? Cecília. Ela está bem pesadona. Ela está procurando. Eu acho que essas três camelas parece ser enorme. Olha, pessoal. Olha, Cecília ali, olha. Pesadinho. Cecília ali está aberto. Pesadinho. Ela já está procurando. Ela está meia cansada. Olha, Cecília já está... Eu não vou chegar perto para ela não levantar, para não cansar, né? A bichinha. Não, ela levanta não. Pode ir lá que ela está... Não, ela está cansada. Não está, seus meninos? Está bem pesadona. Olha, Cecília está pesadona demais, viu? Quero mandar o teu amigo Luciano, que é o dono dela. O dono dela. Ô, seu senhor menino, aí ele comprou já tem um bom tempo, né? Faz um mês, mais ou menos. Um mês, mais ou menos. Ela já estava mojada. Estava mojada e... Ele mora aqui em... Como é que diz? Tibaúba. Aí a viagem vem para ela, ela mojada, apesar desse jeito. Aí depois que ela pariu, ele leva. Ou seja, esse menino aí, ele comprou ela. Ela já estava mojada. Aí ele leva com o filhotinho também. Ou o filhotinho é seu? Leva com o filhotinho. O filhotinho é dele. Ele pariu quando ele comprou já, né? É dele. Olha aí. E Luciano se encontra em São Paulo, mas o pai dele mora aqui, em Tibaúba. Estou esperando ela parir alguns dias depois, dez, dois dias para levar, né? Quero mandar um alô para a dona Nena, um espor dona Nena, que Deus abençoe vocês. Estão sempre assistindo os vídeos da gente, né, Bento? Tanto o meu que nem o seu, né? É, ela assiste direto nos vídeos da gente. Quero agradecer a todo mundo, pessoal, que assiste os vídeos da gente. A seu Alberi. Tem aquele pessoal lá do grupo da gente lá. Grupo Lugares Queimando. Aquele grupo está bem movimentado. O pessoal colocando animal lá e vendendo. Só agradecendo a minha. Se eu quero agradecer a vocês por estar dando seguimento aí no grupo. E se alguém quiser entrar lá, então vem pedir a gente para botar ele lá no grupo. A gente bota, né? É, se for, é, é, é bom ser criador, ou, ou, como é, de, é, é, como é, enxerido, enxerido, não, é, que gosta de, de, de escutar, né? Como é, curioso. Se for curioso, querer saber o, que quem está aí querendo uma criação e tal, entre em contato com a gente aí, pessoal. Seu Silvinino também é a administradora lá do grupo. Seu Silvinino sabe quem bota, eu também sei quem bota. E é isso aí, gente. Se você quiser entrar lá no grupo, bota aí no comentário. A gente pega o seu contato aí e você entra lá no grupo. Se você tiver a animal para vender, que é um grupo de compra e venda, o grupo de lugares que mandam, é melhor ainda. Mas se você quiser entrar para conhecer, conversar com as pessoas, interagir, nordestino aí é... Aquele rapaz que ele está sempre ajudando o senhor, como é o nome dele é... Jairus Freitas. Jairus Freitas. É da Bahia, parece. Parece que ele é baiano. É, é. Eu não sei. Ele está lá no grupo e está sempre... Ele tem uma fazendona grande lá. Tem uma fazenda lá com 60 hectares e cria lá, cria vaca, cria cabra. É um apaixonado que nem a gente por a cultura nordestina. É isso aí. Mais alguém, seu menino? Vamos falar do porra aqui agora. A gente lembra do pessoal, a gente fala, né, Ben? Deixa eu ver quem mais. A gente só lembra depois que parou o vídeo. É, do nosso amigo Heraldo. Se eu vi Heraldo aqui em Santa Cecília. Foi o amigo... A cabra dele foi a que ganhou lá em Santa Cecília? Foi o Barrage. Barrage ganhou. A Barrage ganhou. E deu em cinco? Ela deu mais de cinco. Deu mais de cinco no... Foi. É porque tiraram bem cedo, tiraram de tarde? Uma de tarde. Se eu não me engano, eu entendi a história aqui. Quando o Bia feriu, eu fiquei em Novo Cristo. Eu nem lembro mais. Bia, você vendeu, o cabra levou e ela participou lá, não foi? Participou. Tá lá, Bia. Você vendeu como ela lá, não foi? E quem der a história, mas... Mesmo assim, só de Bia ter participado já foi uma grande... Né? Uma grande conquista pra você. Porque o pessoal fica sabendo. Bia veio do Capri, o São Rafael. Foi vendido. Ela... Você vendeu lá, quem? Lá. Vendeu lá do seu dedo. Um abraço, seu dedo. Que Deus abençoe. Aí ela perdeu pra barragem. Foi. Mas barragem é boa demais. Barragem é boa. Barragem teve, meu amigo Cresce, o homem lá do... É, Cresce, Cresce. Cresce é o que coloca... Que pega o leite, né? É bem amigo meu, Cresce, também. E deixa eu... Quero mandar um alô também pro meu amigo Zé Hilton. Zé Hilton, assista a gente demais. O filho dele, Elias. Mandar um alô pro nosso amigo lá de... Sandro, né? Sim, irmão Sandro. Sandro. O filho dele, Ismael Mael, a esposa dele. Tá sempre... Toda vez ele comenta nos meus vídeos direto. E tem gente... Tem gente que assiste o meu vídeo, assiste o seu. Assiste separado, né? Assiste o meu das feiras e assiste o seu. Mas eles ficam torcendo pra eu vir aqui pra assistir nós dois e conversando. Muita gente. E a gente agradece muito esse pessoal, né, Bento? É todo mundo, Cresce, né? É todo mundo. E ajuda. Minha irmã vende bolacha pro lado dali de... Do alto fogo. Ela falou que tem um senhor lá que é fã da gente. Ela disse, mas rapaz, eu gosto mais quando... Quando o seu irmão bota vídeo lá que eu assisto. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Era bom pra cadê nós ir lá. É. Que é onde tem, assim, umas pessoas que assistem. Eu gosto de ir visitar essas pessoas. Quando eu aviso antes, os cabos falam aquela... Não, fecha, bate uma galinha pra mim. Eu acho que é bom. É a porta do fogo. Aqui, em Surubim. Perto de Vertente. Divertente pra cá um pouco, né? Eu agradeço muito esse pessoal, rapaz. Muito mesmo. É bom demais. Vocês não é bom demais agradecer a todo mundo aí? É. Olha aí, pessoal. As cabras dele aqui. Essas duas aqui. Cecília, conta pra parir aqui. Ela já tá procurando um lugar. Ela tá. Eu digo que não vai... Só que a mulher vai acolher lá pro outro quarto lá. Deu pra amanhã ela para. Se Deus quiser. Essa cabra conta como pai. Na beza de Deus, viu? Essa aqui, né? Olha. Ô, seu Silvinho. Essa palma aqui. Elas acham melhor ela moída assim do que cortar os carros? O velho depende muito do costume. O senhor tá entendendo? As minhas hoje elas gostam mais assim moída. Mas se você cortar aí por cima, não elas comem? Elas comem também. Mas assim elas comem que lamba o corpo. Do jeito que tá assim, né? Bota a palma moída. É. Na forrageira, né? Na forrageira. Bota o xeranzinho por cima. Uma purininha por cima aí. É. Vou mandar um alô também pro meu amigo, aquele que tem um canal comercial, né? Marcelo, ele tava aqui em Sorobinho. Tava aí em Sorobinho. Eu chamei ele. Vamos lá em Sorobinho, rapaz, fazer outro vídeo? Era pra ele ter vindo, né? Ele não veio porque ele tá com uma vaca lá pra parir. Aí ele tá dando atenção a ela. Tem que ter cuidado. É igual a Cecília. É. Aqui, olha. Daqui a pouco você sai pra vender suas coisas, né? Mas aí fica com aquele cuidado. É. Mas quando for onze e pouco, a meio-dia, Rafael chega e já tomando de conta do que olha. Ela tá bem... Eu digo que daqui pra amanhã você manda a notícia. Bete, Cecília... Cecília, pariu, velho. Eu peço a Deus que ela pare e não vai, rapaz. Porque é ruim, Bento. A Sorob vendeu o negócio de ficar com... Ficar com ela aqui. Porque ela não vai dar danado. Ela vai parir aqui. Será, Bento? Ela vai parir aqui. Ela tá botando força. Vai parir. Vai parir. Ela tá parindo, pessoal. Ela tá parindo. Ela vai parir, pessoal. Ela vai parir. Espera só um momentinho aí, gente. Se uma cena dessa acontecer, é bonito demais. A gente filmando... Ela tá botando força. Ela pode parir aí mesmo, pode? Pode. Olha aí, pessoal. E outra coisa, Bento. Eu só posso colocar a mão ali, certo? Quando estourar a bolsa. E é? É, porque até sem estourar a bolsa, você não pode mexer. Aí é bom deixar ela lá sossegadona, né? É, porque ali quando estoura a bolsa, aí se demorar muito, o cabrito morre. Se eu tá entendendo. Aí é bom ter alguém perto pra... Pra puxar. Pronto, pessoal. Deixa, vamos ver, né? Ela botou força aí. Ela botou muita força. Começou a parir aqui, pessoal. Ao vivo aqui. Ao vivo não. Com a gente aqui filmando, né? Vamos dar mais um tempinho aqui. Vou começar um pouco mais com o Celso Iberino. Se ela continuar aqui botando força, ela parir aqui. Senão, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Mas, seu Celso Iberino, manda qualquer videozinho aí que ela pariu pra gente emendar nessa aqui. Se der certo. Não é, seu Celso Iberino? É, Bento, bora dar um alô pra Carol, né? Cantinho da Letícia. Isso. Pra gente na outra filmagem, a gente tá mostrando o bode que ela comprou. O bode Anglo Briano. E eu peço a Deus que ela seja bem muito feliz na vida dela. O pai dela, a avó dela. Eu não sei se a avó dela arrumou casamento. Ela tá doido pra casar. Não sei se ela arrumou casamento. Ela tá parindo, seu Celso Iberino. Eu vou filmar. Vou ficar aqui de longe. Você vai lá. Ela tá parindo. Já tá saindo. Ela tá botando força. Parindo aqui, pessoal. Acaba parindo aqui. Ao vivo aqui. Cecília, né? É. Como é o nome do dono dela, seu Celso Iberino? É Luciano. 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 Ela já pariu aqui alguma vez? Ela nunca pariu aqui, não. Primeira vez que ela tá... Primeira vez. Ela tá parindo aqui, pessoal. Vamos esperar um pouco. Pra ver, né? Ela tá... Tá forçando ali, pessoal. Tá aqui de longe pra gente ficar olhando, né? Mostrando as outras aqui, pessoal. Olha, vai. Eu nunca tinha presenciado no meu canal, não, pessoal. Deixa o seu Celso Iberino fazer o procedimento ali, que ele entende, né? Ficar aqui um pouco mais de longe, pessoal. Não tá se sair a água, né, seu Celso Iberino? Estourou uma bolsa. Ela levantou. Isso é normal ela se levantar, andar? É normal. Ali ela tá... Botano, você tá parindo, né, Celso Iberino? É. Cargo é grande, né, Beto? No caso aí, ela já pensou que tinha parido, será? No caso, ela já pensou que tinha parido e levantou pra... Ela pensou pra fora, não é? Um pouquinho de água, ela pensou que poderia ser até o cabrito, né? O cabrito, né? Vamos esperar um pouco, pessoal. Se o vídeo ficar longa aí, vocês tenham um pouquinho de paciência. Então, eu vou ver se eu pego ela aqui. Não vou chegar muito perto. Já cheguei a ver o pezinho do bodinho dela. Uhum. Assim, viu? Quando ela tava deitada, dá pra ver o pezinho do bodinho. Vamos esperar mais um pouco, pessoal. Vou mostrar as rodas por aqui. Vamos esperar mais um pouco pra ver se ela se deita de novo. E começa, né? Lembrando que essas aqui... A não ser essa que tá parindo ali ao vivo agora, pessoal. Estão todas pra vender, viu? Você entra e contata aí com o seu Silvio Iberino. Que ela vai passar o preço aí pra vocês. Deixa ela se deitar de novo que a gente continua aqui, né? Seu Silvio Iberino. É normal ela se levantar, ficar andando, né? É normal, é normal. Pronto. Só um momento em aí, pessoal. A gente vai... O pessoal fala que a doutora lá não é bem que sofre muito, né? Eu acho que os animais... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Um momento em aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente continua com o vídeo, né? Olha aí, pessoal. Ela tinha levantado. Ela deitou de novo. E tá se esforçando de novo, pessoal. Resisto inédito aqui para o canal do Gares que eu ando. A cabra está parindo aqui ao vivo, né? Vamos esperar um pouco, né, pessoal? Se esforçando ali, botando força aí. Ela levantou um pouco. Vinha lá, olhava para outra cabra. Olhava para o Silvio Iberino. Dava aqueles berradinhos, como se fosse pedindo ajuda. Levantou-se de novo. É normal, vocês viram ela ficar assim? É normal, né? Tá procurando uma posição... Uma posição boa. Boa, vai, vai. É normal, pessoal. Vamos aguardar. Ver se ela se deita de novo. Tá com uma posição boa ali, né? Espera, ela tá se deitando de novo, pessoal. Ela tá muito... Agoniada. No caso, ela está se vindo. Agora, todo jeito, ela para. Não para? Ela já tá parindo, né? A cidade já é o pézinho do bota. O pé do bota. Eita, tá saindo, pessoal. Deixa eu se virem lá. Pronto, pessoal. Aí, pessoal. Pariu aqui. Ao vivo, gente. Ao vivo aqui. Deixa eu ficar aqui um pouco mais distante. Ali, se eu se vir, não vai ajeitar. Daqui a pouco ela começa a lamber, começa a ajeitar ela ali. E vamos ver se vai ser só um ou mais de um, né, pessoal? Aí, aqui. Agora, o resto ela faz, se eu se vir. Faz. Aí, você foi aí e limpou a venta dele, por ali dele para... A venta é bom porque ele fica respirando direito. Ele já começa a respirar, né? É. Por isso que algumas vezes acontecem, se eu se vir, de... De eles não resistirem, né? É. Aí, pessoal. Ela está fazendo ali o procedimento. Ela está lambendo ele ali, olha. Vamos esperar um pouco. Ver se ela para ir mais. Se ela for para ir mais, o senhor sabe? O Bento tem jeito de quem vai parar mais, Bento. Pelo jeito que ela está, a barriga, o tamanho, né? É. Só um momento aí, pessoal. Um aqui, a gente já presenciou. Que cena linda, pessoal. Eu nunca tinha visto, não. E nunca tinha registrado no meu canal, não. Viu, gente? Só um momento, pessoal. Ele está se levantando. Vai ajeitar ele aí. Só um momento. Olha aí, pessoal. Seu Silvino tirou daquele cantinho ali, que tinha muita coisa ali. Ele tirou lá. A cabra está agotando. Aí, ele aqui, olha. Ele aqui, já. Já querendo se esforçar aqui. Ô, seu Silvino. Ele é macho ou fêmea, não tem como ver, não, né? Mas ele é filho de toge, é? Ele é filho de toge, fêmea. É filho de toge. E a cabra está aqui, pessoal. Vamos esperar mais um pouco. Se ela... Ela está. Se ela pare. Mas ela... Se eu jogar uma vasilha d'água ali. É, ela quer voltar para lá, né? Vai lá, seus filhos. Vai. Vamos limpar aqui, que ela quer voltar para lá, pessoal. Vamos aguardar um pouco aqui. Seu Silvino fazer a limpeza aqui. Pronto, pessoal. Seu Silvino fez a limpeza ali. Corre a coisa e depois bota ele. Olha os dois. Aqueles ali são filhos de Angélica, é? É. Olha os dois filhotinhos ali. Ela pareiu dois Angélica. Isso aqui é só água. Ele fez a limpeza aqui com água. E ela está aqui lambendo o filhotinho dela. E parabéns ao nosso amigo... Luciano. Luciano, que comprou aqui a... A Cecília. Acabou de parear aqui um cabrito. Ou uma cabritinha. Filho de toge. Que bonita ela ajeitando, né, rapaz? Vamos esperar só mais um minuto aqui. Ver se ela... Depois, se eu pego e boto ele lá, que ela está aqui, a gente sentindo e volta para lá, né? E agora o seu lavou está até melhor, que está limpo lá. Depois eu boto ele lá, para a gente continuar mais um pouco aqui. Ver se ela pare mais algum. Está limpando ela aqui. Cuidado que todo animal e toda pessoa faz, né? Está limpando ela aqui. Já se levanta, se levanta. Levanta. A força já se levanta. Aí já vai procurar o peixe, senhoras filhinho. É. Para mamar o corojo, para ficar forte, né? Aí nessa aqui, senhoras filhinho, você já tem que dar algum medicamento a ela. Tem. Para fortalecer ela, né? Para fortalecer ela, né? Olha aí, pessoal. Que fraganta. Que fraganta muito lindo. Que fraganta. Foi. Vamos esperar um pouco aqui, pessoal. Ele está se levantando, pessoal. Ele está se levantando, ó. Ele já quer se levantar para procurar o peixe. Amanhã aqui todo orgulho e os alônia. Não chegue perto do meu filhote, não. Ele já está todo bem limpinho. Já está limpinho. Já está limpinho ela aqui. Ela aqui, alimpando ele, pessoal. Aqui foi a água. A água que o seu civilino lavou aqui. O lugar aqui, onde ela pariu o cabritinho ali em cima, viu, pessoal? Vamos ver. Vamos acompanhar aqui a... Olha aí, pessoal. Os filhotinhos da outra cabra, Angélica. Só olhando aqui. E ele está tentando se levantar aqui, pessoal. Já para procurar o peito da mãe, né? Para mamar aí o colostro. Sai daí, rapaz. Sai daí. Oi. Olha aí, está vendo? Levou a murida na orelha. Só tentando se levantar aqui. Para procurar o colostro, né? Para ficar fortinho, pessoal. Vamos esperar um pouco. Não, é. Ela vai para os outros filhotinhos. Não chegue perto do meu filhote. E aí, pessoal. Parabéns aí ao amigo Luciano. Comprou uma cabra de qualidade, viu? Vamos esperar mais um pouco. Vê se ele se levantar aqui, viu? Ele está tentando levantar. Já levantou as pernas. Eu caí. Nasceu agora, pessoal. Está em cinco minutinhos. Está tentando se levantar aqui para mamar, senhoras e meninas. Eu, hein? Sim. Já está todo enxuto, hein? Daqui a pouco ele levanta. Daqui a pouco ele levanta, se Deus quiser. Só um momento, gente. Acompanhar aqui, viu? Se ela for para em outra, é normal ter um intervalo. Tem. Tem um intervalo, velho. Tem um que demora meia hora. Tem um que é rápido. Mas tem um que ela demora um pouco. Eita. Oi, oi, oi. Consegui. Oi. É assim mesmo, né? É porque o chão é meio liso, né? Mas ele vai... Ele sai tentando. É. Vai tentando até conseguir, pessoal. Agora já é para procurar o leite, senhoras e meninas. É. É uma benção, né, Ben? É, senhoras e meninas. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bonito. Ela está toda enxutinha. Ela já lambeu de todinho. Já lambeu de todinho. Já limpou de todinho. Um tojezinho. Bem bonitinho. E ela ali já está querendo... Se lambeia agora. Vamos ver se ela pariu. Se ela não pariu. Ficou na história, né, Beto? Um vídeo. Está vendo, senhoras e meninas? Já vai quanto tempo o vídeo? Vai em 31 minutos. Pequeno. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco ele se levanta. Vamos ver se ela vai temar ou não. Seu civilino também tem que sair. Eu tenho que ir embora. E ele está conseguindo, olha. Quando ele consegue, ela vem lambeia para limpar, pessoal. Primeiro vai conseguir. Daqui a pouco eu mostrei ele andando. Aqui as cabras. Tudo de... Tudo de bucho cheio. Tudo de bucho cheio. Aí, depois que come, vão se deitar tudinho. E descansar. Acesse o seu civilino ali para eu colocar o... O banner do canal. Lá está conseguindo, né? Ali tem também o BRS Capim Açú e o BRS Curumim do nosso amigo Sérgio, viu? Aqui de saudade. O BRS Capim Açú precisou de Capim Açú, de Capim Curumim. Tanta gema que nem o próprio Capim. Tem que contratar aí com o nosso amigo Sérgio. Olha aqui. Está conseguindo, pessoal. Aí, pronto, pronto. Eita. É normal, é normal, é normal, é normal, pessoal. Isso é normal. Ah, ele não está sentindo nada. Ele só quer se levantar para ir atrás do leite da mãe, do coloque da mãe, para ficar mais forte. Esperar um pouco. Ela não para de limpar ele, de lamber ele, pessoal. Seu civilino, no seu entendimento, será que ela vai ter mais? Eu acho que sim, velho. Vamos esperar para ver, né? Corre coisa, se não der tempo, eu tenho que ir embora resolver as coisas. E depois, se eu for um vídeozinho pequenininho e manda para mim. Depois que ela pariu, você manda. Ela pariu outro mesmo, entendeu? Olha aqui, pessoal. Está conseguindo se levantar. Ela já bota que nem a gente querendo botar o peito para ele pegar, né? É. Eita. Ele vai, eu só maquete quando ele conseguir. Ela quis se deitar aqui agora, pessoal. Olha o outro, já está pegando, querendo pegar o peito aqui. Ele já levantou-se. Ela quis se deitar aqui agora, pessoal. Perguntei a seu civilino. Não entendi dele se ele ia ter outro. Mas parece que já tem outro saindo ali, não é? Já tem a mãozinha. Já tem a mãozinha de outro ali saindo. Ela está limpando esse ali. Vamos ver se dá tempo para eu pegar esse outro aqui na cena também, pessoal. É muito bonito. Uma cena muito linda, viu? Olha aí, pessoal. Levantou-se. Opa, caiu novo. Mas estava quase conseguindo chegar no peito dela. E ela vai se deitar já, já. Porque o outro já... Olha, conta. Ela vai se deitar, pessoal. O outro já está apontando. O outro já está apontando, pessoal. Ela se deita por cima, não. Não, não. Deita não. Porque ela... Pronto. Deitou-se ali. Benza a Deus, pessoal. Benza a Deus que cabra tão bonita. Eita. Levantou-se de novo. Olha, está saindo. Está saindo o outro mesmo. Vamos esperar um pouquinho, gente. Como é, pessoal? Ela já está tentando pegar o peito dela aqui, olha. Ele vai chamar um pouquinho. Ele pega. Oi. É mais para baixar um pouquinho. Não é bom nem colocar a mão. Não, não. Eita. Ele consegue. Ele consegue, gente. Ele vai conseguir. E o outro está para nascer ali. Seu subvenido disse... Ela já tentou se deitar umas duas vezes, mas ficou preocupada com o que nasceu. Mas seu subvenido disse... Na hora que ela se deitar aqui, forçar, o outro já saiu. Seu subvenido, bem rápido. Ligeira, ligeira. Deixa ela... Vamos ver, né, pessoal? A gente não pode mexer, não pode fazer nada. Deixa ela... Para ir só aí, né? Um momentinho. Quando ela deitar aqui, a gente continua. Aqui, pessoal. Estamos aqui mais de longe um pouco. O outro lá já está... Já está saindo também. Vai lá, seu subvenido. Tem que ajudar isso ou não? Vou só limpar a boca dele. Aí, pessoal. Isso aqui vem de costa. De costa. Foi. Olha aí. Olha aí, pessoal. Tirar ali, ó. Echar, limpar ali. Limpar a boca dele. Porque não tem problema nenhum. Limpando. Aí, o resto ela faz, né? É. No caso, dois tojinhos. Não pode dizer, menino? Foi. Mas, senhor, dois tojinhos, pessoal. Todos os dois machos. Todos os dois machos. Todos os dois machos. Dois tojinhos. O outro já está andando, pessoal. O outro já está andando por aqui. Todos os dois igualzinhos. Todos os dois machos. Vai ser filho daquele tojinho que o senhor tinha aí, né? É, velho. Já vendeu o pai dele, no caso. Não foi o pai dele. Não foi. Já vendeu, pessoal. Acaba, pariu aqui. Dois bodizinhos tojinhos aí, pessoal. Ó. Bonitinho demais, pessoal. Eu vendi o pai dele pra caroarô, velho. Caroarô. Ó. Aí, pessoal. Belas imagens. Belo acontecimento que eu peguei aqui pra o meu canal, pessoal. Torcer agora pra YouTube não frescar com a gente. Né, senhor Subirinho? YouTube, YouTube. Me ajuda aí, YouTube. Olha aí. Muito bonito aqui, pessoal. Você acha, Subirinho, que ela está em maio? Roberto, agora eu fico meio duro. É, né? É. Ela já se levantou. É, pessoal. Seu Subirinho colocou ela aqui pra essa parte aqui, aonde está só. Mas a sombra já está chegando. Está lavando aqui o lugar. Acabou de parir dois bodinhos mágicos. Tojinhos, dois. Que resiste, pessoal. Que beleza. É emocionante aqui pra mim. Seu Subirinho, muito obrigado, senhor Subirinho. Foi um belo resíduo que a gente entrevistou aí, né? É. Quem agradece é a gente aqui. Muito obrigado pro senhor mais uma vez aqui. Vim aqui e gravar. E foi muito bom, né? Que pegou a cabra na hora que ela estava aparecendo. Que coisa boa. Foi muito bom. Foi muito bom. Que Deus abençoe, Bento. Muito obrigado. E tudo de bom. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Aqui como eu mostrei as cabras dela aqui. A gente acabou esquecendo um pouco as cabras de lado. Que foi olhar a outra lá. Que na hora que a gente estava aqui fazendo o vídeo. Ela começou a parir aqui, pessoal. E o Vodinho já está procurando o peito ali. Ou ela está lá vendo. Está ajeitando tudinho ali. Dois tos de gin macho. É carinhoso de marido, pessoal. É igual uma pessoa, né? É. Limpando, ajeitando aí. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Severino. Obrigado a você, Bento. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.